A compostagem é uma prática agrícola muito valorizada, devido aos seus benefícios para o solo e o meio ambiente. Principalmente para o solo, por fornecer nutrientes essenciais, reduzindo a necessidade de componentes químicos, além de aumentar as atividades benéficas. Falar que o solo ama composto, e composto salva o solo da degradação e da desertificação. Lembrar que a desertificação, pessoal, é a morte do solo. Nós estamos num problema seríssimo no mundo inteiro. Diversos organismos internacionais e nacionais vêm alertando as pessoas para a urgência de olhar o solo com óleo de amor. E composto, compostagem, vermicompostagem, são propostas que vão agregar matéria orgânica ao solo. E o solo precisa de matéria orgânica para se manter vivo e assim dar conta das suas demandas, dos seus serviços ambientais. Melhora a qualidade do ar, a qualidade da água, a saúde das plantas. Então, compostagem e solo é uma relação perfeita de afetividade mesmo e de proteção um para o outro. Quando os resultados da compostagem é adicionado ao solo, ele fica mais poroso, robusto e estável. Com o solo mais estruturado e enriquecido, diminuem as chances de compactação e erosão, criando um ambiente ideal para o enraizamento e desenvolvimento das plantas. Você coloca o seu composto orgânico no solo, no roçado que você está preparando, deixa pelo menos uma semana agir, você coloca e revolve o solo, mistura, né? Deixa pelo menos uma semana em ação para que os nutrientes que estão dentro do composto sejam adicionados ao solo, trazendo então saúde para esse solo que vai receber a semente, que vai dar frutos. A atividade microbiana promovida pelo composto orgânico fornece alimento para uma variedade de organismos, incluindo minhocas e bactérias benéficas. Estas contribuem significamente para a saúde do solo, aumentando sua resistência e melhorando a sua fertilidade. Em espaços maiores no sírio, naturalmente, dentro da floresta acontece o processo de compostagem natural, mas não é o processo que nós fazemos, porque nós fazemos um processo, nós humanos fazemos esse processo imitando a natureza, mas fazendo montes, fazendo leiras, onde a gente vai manejar. É preciso saber manejar adequadamente a sua leira de compostagem ou seu minhocário, para evitar danos ao produto final. Para a realização de uma compostagem diretamente no solo, é preciso seguir algumas recomendações essenciais. E assim, quem sai ganhando é a terra que será fertilizada e as plantas que receberão os nutrientes. Você vai fazer aquele espaço, por isso quando a gente começa uma leira de compostagem, a gente faz um desenho no chão. Então você desenha ali um retângulo, dois, três, quatro metros, dependendo da mão de obra para mexer aquilo lá. Então você vai fazer sempre montes, está certo? É um montinho, assim, de um metro, mais ou menos, que você dê conta de revolver. Mas as leiras, elas ficam montadas naquele seu terreno, você não espalha. Ao final de quatro meses, ela está pronta para você usar no seu roçado. A gente tem muita gente na feira agroecológica que está fazendo compostagem, que faz a vermicompostagem. A gente, inclusive, manda um abraço grande para o pessoal da feira, que está trazendo saúde para a mesa da gente, a partir do cuidado com o solo.